e aí galera beleza eu me chamo júnior bem vindo ao meu canal é hoje eu vou estar instalando um emulador de super nintendo playstation em outros videogame mega drive atari é voltar baixando e instalando o retro art então você vê no google coloca retro art download dá um enter a minha primeira página retro art.com entra na parte de download deles é só um pouquinho aqui na página deles é vão aqui eu tenho várias plataformas vamos estar utilizando a plataforma do windows 64 bits ele é windows 10 8 7 e vista tem o do xp também aqui mas quem que usa xp hoje em dia né pois é aí quem usa vista pior ainda beleza vamos aguardar baixar aqui aqui vinha de quase 200 mega pouca coisa beleza a que já baixou vou mostrar na pasta eu já tinha até baixado vamos lá em downloads data de modificação tá aqui o bichinho retro art dá um enter aqui vamos executar instalação básica next aceita os termos de licença next novamente é aquele manda usuário babana eu vou estar selecionando outro outro dispositivo botar em arquivos aqui de programas beleza vamos avançar ele pede para instalar o direct 9 manda seleciona se no caso não tiver instalado eu acho que já está instalado porém vou botar se tiver instalado beleza agora ele vai tá fazendo a instalação dos pacotes só aguardar eu vou tá dando uma pausa aqui para não tá estendendo bom galera veio um uma tela é perguntando se eu só quero aceitar os termos do do direct dá um aceitar avança novamente é desmarque esse instalador instalar uma barra de do bing dá um avançar novamente e aguarda a termina de instalação desse aqui para finalizar esse aqui beleza já terminou aqui provavelmente já estava instalado determinou que uma versão mais recente está instalada beleza então concluir no caso se não tiver instalado ele vai dizer que vai estar lá ali beleza já mandei executar o bichinho agora ele vem nessa tela pequena aqui o padrão ele vem inglês né eu vou estar já mostrando pra vocês português como botar português vocês vêm na segunda aba aqui vamos lá em user entre em user e aqui tem lenguas ok então em lenguas português brasil já mudou com o botão direito do mouse eu volto também certo aqui é o seguinte vamos lá em entrada entrada é o controle de vocês certo se tiver plugado um controle vocês vêm input user 1 beleza ele já reconheceu que tem um sqqn y y gamepad instalado nessa nesse computador certo eu vou ver se ele já está configurado inclusive ele pegou as configurações mas se no caso de vocês se for uma outra marca que não reconhece não pega os configurações aqui é bem simples tem usuário a gente estão falando do usuário 1 é o primeiro controle o primeiro controle daí o usuário 1 o b botão na parte de baixo do dom vocês aperto b eu aperto enter aqui ó e daí aperto b certo e daí aqui a mesma coisa aperta enter daí aperto y e assim vai padrão super nintendo e assim vai beleza depois de configurado até o final vocês podem estar voltando com o botão a no caso volta e o botão a no caso volta e o b entra vamos lá beleza vocês estão vendo que ele não tem nada que praticamente não tem jogos não tem ele não vem por padrão algum emulador emulador esse aqui são um gerenciador de emulação então a gente precisa estar instalando os os as bios de os core né no caso para ele reconhecer os os videogame vamos e atualizador online na primeira aba atualização atualização de núcleo beleza ele vem atualização núcleo é onde todo tem todos os drives ou as bios não sei que dos das emulação eu tá baixando alguns aqui que eu utilizo geralmente geralmente pegue o último ó arcade o atari geralmente eu pego o último sempre o último o super nintendo que é o favorito da galera eu vou baixar o último também tem vários ó geralmente eu baixo sempre o último super nintendo e nosso amigo playstation 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 aqui é o último é o portável mas eu vou baixar esse aqui beleza depois instalou tudo é bem rapidinho aqui tem algumas partes para fazer as atualizações atualizações de recursos atualizações de conteúdo atualizações de miniaturas que é no caso as capinhas aqui ó vamos entrar aqui ó aqui as capinha de cada videogame beleza esse aqui é uma parte mais demorada para baixar porque ele tem bastante imagem eu vou dar um B novamente vamos voltar aqui e vou estar mandando ele escanear um diretório para estar achando as rum vamos atualizador do diretório vamos atualizador do diretório aqui tem os seus diretórios no caso eu vou pegar eu acho que é o o e isso aqui é o e beleza aqui beleza aqui tem um bocado de de não vou pegar uma pasta qualquer aqui vamos em rum e vamos pegar somente o super nintendo só para vocês verem como que funciona aqui ele vai mostrar que não tem nada mas porém ele tem vários arquivos vou mandar ele analisar esse diretório ele vai fazer um escaneamento do diretório ele vai dizer quantos arquivos tem e depois ele está escaneando ele tem 1577 arquivos porém deve ser capa e e jogos porém esse arquivo roms ali sn é do do super nintendo ele é do recall box por isso que provavelmente as capa não vão vir as capa teria que instalar o pacote lá no começo que eu mostrei para vocês lá beleza eu vou dar uma pausa aqui até ele terminar voltando aqui galera ele terminou de escanear vocês podem estar voltando aqui na tela aqui ó aqui ó ele já apareceu o videogame aqui as vezes não aparece direto precisa fechar o programa e abrir novamente beleza aqui tem diversos jogos que já apareceu vocês podem perceber que não tem as capa ou seja sem as capa para botar as capa é o seguinte em atualização do online atualização de miniaturas e vem no no videogame que vocês quiserem aqui ah cadê o meu amigo super nintendo ah super nintendo aqui ó super nintendo aqui ele demora um pouquinho porque é é bastante imagem vou dar uma pausa novamente aqui retomando aqui beleza ele já terminou demora um pouquinho conforme eu falei aqui aqui já aparece as capinha as capinha beleza mas ainda tem n coisas que dá para fazer aqui tem a parte de vídeo ah não é vídeo ah acho que é vídeo mesmo vídeo eu entrei em drive beleza em vídeo tem aqui ó iniciar com tela cheia beleza ele já ficou maior tela cheia aqui ah tá tá provavelmente vai estar dando problema aqui com o meu eu vou dar um esc vou fech não ele não travou eu achei que ia dar problema na minha gravação mas vamos lá na continuidade aqui eu vou mudar vídeo ah desativar protetor de tela iniciar tela cheia vou demarcar aqui que é mais fácil pra mim ver se o sistema tá gravando tudo direitinho beleza vamos lá em videogame vamos executar um um joguinho aqui vamos achar um joguinho da hora olha no zéssimo super mario super bomberman e entre outros que é super mario world quem não jogou super mario world né tá aqui nosso amiguinho vamos mudar ó primeira vez que tu executa ele vai ó tu vai executar ele vai dizer qual emulador que você vai querer utilizar no caso você esse aqui a próxima vez que eu executar já não vai mais aparecer ele já sabe que é esse cara aqui caso vocês botaram um emulador que não seja o o o específico ou que não funcionou deu problema sei lá baixou dois super nintendo e um tá dando problema e o outro funciona só que aquele jogo eu já mandei executar você dá um redefinir associação do núcleo daí ele vai pedir novamente pra selecionar qual emulador vocês querem utilizar beleza eu vou executar esse jogo ele vem aqui pra tá fechando é vocês verem que é bem tranquilo pra tá funcionando no caso pra tá tem algumas configurações de hot case também que pode tá é alterando pros comandos no videogame o controle que é o f2 os mais importante é o f2 salva o a onde tá no jogo e o f4 download ele volta naquela aquela parte ali então aquela parte difícil não salvar se morreu download é muito prático na época de videogame não tinha isso e aqui eu só botei o o o o o jogo do super nintendo lembrando que tem diversos na internet eu vou tá disponibilizando na descrição um link de 64 gb ele é do recalbox eu vou tá fazendo um vídeo de recalbox também recalbox é mais cara de videogame esse aqui é legal que pode estar lá no computador não precisa da boot em pendrive não precisa da boot em hd e nada recalbox é legal que quer fazer um projeto um computador velho e virar um videogame vocês consegue fazer ele vai ficar cara de videogame mesmo é o mesmo que eles usam nos rest beleza galera se gostaram desse tipo de vídeo deixa curtir comenta aí se ficou alguma dúvida se não deixei claro em alguma coisa dá um curtir compartilha se inscreve no canal para dar aquela força beleza eu tava postando vários vídeos aí coisa de game coisa de servidores windows linux e vários assuntos tutoriais aí beleza falou pessoal fui 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 eu fui O que é isso?